e fala pessoal tudo bem sendo um vídeo bem rápido aqui só para registrar hoje a gente plantou aqui as mudinhas de alface no nosso sisteminha de hidroponia plantamos da roxa e da crispa vocês podem ver as mudinhas todas plantadas aí mudinhas feitas no substrato mas esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido só para registrar mesmo para daqui alguns dias eu mostrar atualização para vocês de como elas estão evoluindo aqui na hidroponia a solução a gente fez uma solução inicial é uma solução um pouquinho mais fraca do que a solução de engorda que é para chegar às mudas no ponto de colheita na trilha de amianto a gente ainda não plantou aliás essa trilha não é amianto não é a trilha esqueci o nome agora é mas não é de amianto a gente plantou ainda não plantou vamos plantar agrião ali eu fiz as mudinhas de agrião estamos esperando ela chegar no ponto para a gente está colocando na trilha tá aí galera fica o registro para vocês e para mim para guardar na lembrança né é a primeira vez que a gente está plantando aqui na na hidroponia ainda vamos colocar mais dois canos ali de pvc futuramente e eu era muito obrigado aí por estar acompanhando o canal tá é as visualizações de vocês ajuda muito o canal cada dia está crescendo mais canal é humilde mas estamos aí todo toda semana produzindo conteúdo eu fico feliz toda vez que alguém comenta ou deixa um like muito obrigado até mais galera eu fico feliz toda vez que alguém comenta ou deixa um like muito obrigado até mais